E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem pessoal, o vídeo de hoje vai ser pra gente estar trazendo um unboxing do Moto E5 Play Um smartphone bem básico da Motorola que ela lançou já faz mais ou menos 3 meses Que vem como diferencial o Android Go, o primeiro smartphone da Motorola com esse sistema operacional Que é otimizado pela Google, com apps mais básicos E a gente vai entrar mais a fundo sobre esse assunto um pouquinho mais à frente Mas primeiramente a gente vai conferir o conteúdo que vem na caixa do aparelho E dá uma olhada um pouquinho no aparelho, vai ser o unboxing, primeiras impressões Olhar um pouquinho da câmera, o Android Go rodando no aparelho, a interface e etc E acompanha aí o vídeo, mas antes já deixa seu like, se inscreve nesse botãozinho vermelho aí embaixo Clica aí pra se inscrever no canal, vai estar ajudando bastante e você vai estar recebendo várias novidades Me segue aí no Instagram, também tá na descrição, o Gabriel Tec23 tem foto tirada com a maioria dos aparelhos Por isso que eu já testei novidades que chegam no canal Vamos para a desrolação e vamos para o unboxing do Moto E5 Play, vamos lá E basicamente o que vem na caixa é os tradicionais, né Basicamente o smartphone, né Smartphone aqui, a bandejinha E o cabo aqui, né Que não é micro USB tipo C, é o micro USB 2.0 O tradicional, né, que a gente conhece aí Para o smartphone ser básico Temos aqui também a cabecinha aqui do carregador, né, o adaptador de parede Que vem aqui com... vou deixar aqui mostrando pra vocês Não vai dar pra vocês verem, mas é aqui na potência de saída de 5W e 2A Vem aqui também os fones de ouvido, bem básicozinho mesmo Nesses fones bem, sabe Bem básico E basicamente só isso, o resto aqui é só os manuais Não tem mais nada E agora vamos dar uma olhadinha no Moto E5 Play, né Já tá ligado aqui, todo configurado, tudo bonitinho, né E pessoal, uma mera coincidência aqui, né São bem parecidos E5 Play, Moto C Plus Mas digamos que o Moto E5 Play é um upgrade, né Um Moto C Plus melhorado, digamos, né Mas, enfim, isso não vem ao caso Vamos tá olhando aqui o E5 Play Primeiramente que em design Design o aparelho é bem básico Aqui construído de plástico, né O aparelho não é feio, né Mas tem uma construção aqui mesmo de entrada É o plástico O legal é que ele vem com impressão digital Mesmo sendo um aparelho de entrada, né Que é a câmera, o LED flash Aqui na lateral os botões Na frente aqui temos o flash frontal A câmera, o sensor O Motorola Pessoal, ele vem na proporção, essa tela Ele tem uma tela de 5.3 E pessoal, a tela do aparelho Não chega nem ser a resolução HD Ou a resolução inferior E ela vem na proporção já de 18x9 Isso é bem legal Só que as bordas aqui de baixo, né Vocês podem ver que é bem grande, né Mas ele vem aqui na proporção de 18x9 É uma tela com 5.3 polegadas Como eu disse, na resolução não chega nem ser HD É uma tela IPS Com mais ou menos 213 ppi de densidade Aqui no quesito câmera Ela tem uma câmera de 8 megapixels Com abertura de 2.2 E grava em Full HD Aqui na frontal temos uma câmera de 5 megapixels Com abertura de 2.2 também Com LED flash Aqui na câmera temos uma interface Já conhecida por vocês, né Nos motorolas que temos por aí Temos aqui gravar, né O interessante é que mesmo com o processador sendo básico, né Ele grava sim em Full HD As opções são bem limitadas Ao panorama e câmera lenta E aqui tem o modo HDR E tem o modo manual também Olha só o modo manual dele Que você pode desfrutar e melhorar um pouco mais ainda As suas fotos A câmera parece ser bem básica mesmo Uma câmera mesmo bem fraquinha Ainda vou estar fazendo os meus testes Mas é uma câmera que não se destaca muito A câmera traseira Aqui a frontal, né Também não é das melhores Mas tem aqui o flash frontal, ó Flash frontal Que vai estar ajudando também um pouquinho A frontal também grava aqui em Full HD, certo? Não vai dar pra vocês verem direitinho Mas vou estar postando foto que eu tirei com ele no meu Instagram, certo? Então me segue aí, Gabrioteca123 Link na descrição Aqui uma foto que eu tirei rapidão com ele, né HDR A câmera é simples Consegue registrar imagens mesmo Com um pouquinho de ruído Mesmo estando em locais com boa iluminação Aqui Tá bem iluminado, né Aqui fora A câmera frontal dele aqui é bem básica mesmo O pós-processamento dele não é muito legal Mas aí vou estar fazendo os meus testes, né Profundamente Fazendo testes de câmera E vou estar postando as fotos no meu Instagram Pra vocês poderem ver direitinho Vamos falar agora da interface do aparelho, né Que ele vem com o Android Go Primeiro o Motorola com o Android Go Que é uma interface bem leve aí Feita pra smartphones básicos Como o Moto E5 Play aqui Com apps como o Google Go YouTube Go Gmail O Google Assistente Go Que são aplicativos otimizados Pra esse tipo de aparelho Bem básico mesmo O aparelho vem com apenas 1GB de RAM 16GB de armazenamento Processador da linha 400 Então é bem básico mesmo Esses apps vão rodar bem no aparelho Pois foi otimizado pela Google, né Aqui o multitarefa dele, olha só É que ele vem no Android 8.1 Tá bem atualizado Pessoal, a Motorola já confirmou Que esse aparelho não vai Pro Android 9.1 Que é o Android Pie, né Ele vai ficar no Android Dior Então tenha isso em mente Ao comprar o aparelho Mas ele já vem aqui atualizado Pro Android 8.1 Eu sei que vocês vão me perguntar também Deixar nos comentários, né Perguntando se tem como instalar Os apps mesmos tradicionais Se é o YouTube Go Ou então o Gmail Go Tem sim, pessoal Na própria loja aí tem os apps nativos Só que não funcionar perfeitamente, né Porque não foi feito especialmente Pra esse tipo de aparelho Então fique aí Pros seus riscos E também Se você tem um aparelho Que não tem o Android Go Tem como vocês baixar também O aplicativo Go Na própria loja aqui, né Play Store E bem, pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o likezão aí Se inscreve no canal Vou estar testando o aparelho aí Fazendo teste de câmera Teste de desempenho Testando Free Fire E outros jogos Que vocês me pedem aí Vai ter fotos dele No meu Instagram, certo? Vou fazer também stories Com ele no Instagram Então fiquem ligados E até o próximo vídeo Um abração aí E falou, pessoal! E aí